Olá amigos, boa tarde, boa noite, 16 horas que você está vendo aqui nesse vídeo. Eu resolvi fazer um quadro desse tipo, e talvez muita gente não conheça, já tem um grifo, já tem feito naba de carne, agora a gente vai fazer um painel, e vou mostrar para vocês, ainda a gente não sabe como é que faz, por exemplo, pega isso aqui, pega isso aqui, uma cor, essa outra cor aqui, são três cores diferentes, mais um branco, faz isso, ela junta aqui, forma isso aqui, depois de formado de colada, a gente pode fazer isso aqui, ele tem um centímetro de espessura, então a gente junta, assim nesse caso, junta, só para vocês terem uma ideia, aqui está desigual, mas só para vocês terem uma ideia, forma e desenho como estão aqui, e depois vai juntando, juntando, forma o painel. Isso aqui é um quadro, ele é em 3D, se você observar, você olha ele assim, é um desenho assim, outro desenho e vice-versa. Então eu fiz esse painel, apesar de ser um centímetro, ele é resistente. Você está vendo aí, você está vendo, você está vendo aí um desenho, se eu fizer assim, você já vê, está vendo, ó, ó, presta atenção, 3D, 3D. Então eu fiz isso aqui, montei em cima aqui do papel, papel com cartolina, todo colado, e a moldura, eu fiz, essa moldura aqui, ó, a moldura eu fiz assim, ó, para ter uma ideia, madeira, rasguei, como vocês estão vendo, ó, a moldura eu fiz assim, ó, para ter uma ideia, madeira, rasguei, como vocês estão vendo, ó, peguei um preto, com outro aqui, marrom, que é o, o angelinho, introduzi aqui, em cola, depois que eu potei aqui dentro, vocês estão vendo, ficou assim, ó, depois eu passei aqui na tupia, uma tupia assim que eu tenho aí, deu o acabamento, aqui, por aqui, lixei, pouquinho, direitinho, aí, na minha quadrilha, né, ó, desse aí, é para fora, aliás, seria, seria o contrário, né, mas, só para vocês ter uma ideia, aqui, seria o contrário, então, vocês estão vendo aí, ó, o resto do lado, então, o quadro, vem para cá, aí, ó, aí, falta daí, não, o banho, entendeu, então, depois de, tudo acabado, coladinho, aqui no lugar, ó, eu tenho vontade de fazer, depois eu vou fazer um painel desse aqui, para botar no centro, que tem ali, um centro grande ali, com um vidro, e eu vou pôr por baixo do vidro, um painel igual a esse, então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para ir, se eu não posso vir, só aproveitei isso aqui, ó, aproveitei para botar isso aqui, tá bom? e eu vou dar um salto a vocês e até a próxima, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí